Hoje eu vim aqui trazer um vídeo de como eu faço a minha sobrancelha Isso aqui é muito pedido lá no meu Instagram, inclusive eu vou deixar aqui em cima pra vocês irem lá me seguir Porque eu posto bastante coisas lá Mas enfim, hoje eu vim ensinar como eu faço ela Passo a passo, ela já é bem cheinha, já tá feita Mas eu gosto de passar algumas coisas pra ela ficar um pouco mais perfeitinha Perfeitinha aqui da Ruby Rose, ela é bem comum nas lojas de maquiagem, é a que mais tem Eu gosto bastante dela, ela é bem pigmentada E como é pra sobrancelha, não precisa nem ser muito pigmentada, só pra dar uma corzinha mesmo Aqui da Macrylan, ele é bem fininho, ele é certinho pra usar sobrancelha E eu já usei ele pra outras coisas também Porque aqui dentro dessa paletinha já vem um pincel pra sobrancelha também Que é bem mais fininho que esse Eu tenho uma mania de pegar um pouco de creme e colocar aqui Eu acho que se você tiver um diluidor é melhor Mas como eu não tenho, eu vou usar o creme que eu sempre uso Gente, olha, o meu tá com esses raspadinhos Porque é exatamente isso que eu quero ensinar Eu costumo raspar e deixar cair um pouco assim E pegar o creme de pele e passar Que eu faço tipo uma pastinha e consigo passar bem melhor Fica muito bom a textura E dura mais a sobrancelha Eu acho que o pó não dura tanto Igual essa pastinha que a gente faz Mas enfim, aí eu vou deixar aqui ó Deixa cair aqui um pouquinho pra vocês Olha aí ó gente Vocês vão ir criando uma pastinha Porque dura mais a sobrancelha, entendeu? Agora com o pincel bem fininho Vocês vão pegar a sobrancelha Uma linha da metade Da parte de cima Pro final Aí vocês vão fazer essa linha aí Que eu tô fazendo Se vocês quiserem dar uma arqueadinha Pode dar A sobrancelha vocês vão fazer Do jeito que vocês quiserem O formato, mas aí eu tô ensinando Gente, não passem daquele começo ainda, tá? Ainda mais essa parte de cima Só a parte de baixo que eu recomendo fazer Mas aí ó A parte de baixo é também a mesma coisa A linha pela metade pro final Não fazem o começo ainda Porque o começo A gente vai fazer aquela Sobrancelha mais clarinha De começo, entendeu? Aí agora vocês vão preencher Os pelinhos É... Não deixa tom fora Igual você fez a linha mais escura Você vai ter que preencher escuro também A não ser que você enclareça ela Olha, a gente tem uma borradinha Mas tá tudo certo A gente tira Aí agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o começo Que vocês vão pegar uma linha Bem clarinha mesmo Pega o restinho mesmo Da pasta não fica pegando muito escuro É o que sobrou Aí vocês vão fazer essa linha Embaixo justamente Embaixo Não fazem em cima Aí vocês vão pegando, ó Subindo pra cima Igual eu tô fazendo Como se você estivesse penteando Sua sobrancelha Porque é o efeito que queremos A não ser que você goste De sobrancelha escura Mas aí, gente Tá fazendo um efeito mais clarinho E contorna os pelinhos Conforme sua sobrancelha é Nessa parte eu quis dar uma arqueadinha Porque eu achei que ela ficou bem retinha Então, gente Olha a diferença já Uma tá mais grossinha A outra tá mais clara Mas como eu disse Minha sobrancelha Ela é cheia E ela tá feita Ou seja Agora não dá muita diferença Mas se vocês fizerem Essa dica em casa Quem tem a sobrancelha Um pouco mais fina Uma sobrancelha Um pouco mais vazia Não tão cheia Vai ficar bem linda Perfeitinha E do jeito que vocês querem Se vocês seguirem essa dica Esse começo Se ele tiver Igual tá aqui Tá um pouco escuro ainda Você vai sumar Com um pincel De pentear Tá E é assim que fica Agora eu vou usar a outra Ficou assim ó Gente, calma aí Gente, ficou desse jeito Eu gosto da sobrancelha grossa Mas agora Esse não é o resultado final ainda A gente vai passar o corretivo E no caso meu Eu uso a mesma pastinha Da paleta Gente, eu uso o corretivo Da paleta Tá Tem um corretivinho branco E aí Tem o pincel também Quer ver? Esse é o pincel que vem Olha a mão toda suja Mas enfim Esse pincel Ele é ótimo Pra contornar Aí agora a gente vai contornar Vou mostrar pra vocês Nessa parte É uma hora de muita concentração Assim, começa pelo começo O corretivo é bem clarinho Mas no final Quando passar a base Tira isso Nessa parte aí, gente Eu não faço o começo Tá? Pra ficar o clarinho Se vocês tiverem preferência Em usar a base Por causa do tom da pele Não tem nada a ver, tá gente? Mas delimitem Não se esquecem dessa parte Que é uma parte muito importante Na maquiagem Esse foi o resultado Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Que eu traga mais conteúdo Sobre maquiagem Comentem aí Me mandem mensagem no Instagram Vão lá me seguir Vou deixar aqui Vou deixar o link na descrição Já deixem seu like Pra eu saber Se vocês gostaram Inscreva-se no meu canal Comente E me siga Nas minhas redes sociais Beijo Até o próximo vídeo E aí Obrigado.